Obrigado a vocês todos aí, principalmente vocês, todos os galhos do Brasil, né? Mandando os vídeos pra que a gente possa repostar, né, do crack raiz do meu canal. Vai mandando aí, vai dando o nome da sua cidade, os lances bizarros, os gols e tudo mais, pra que a gente possa aí, ó, a gente já vai no primeiro aí. Solta aí então, vamos lá, uma quadra sintética. E aí, pariu, que golaço, isso aí não é no Brasil não, não sei se tem quadra, é no Brasil? Ah, na Playball, pô, por sinal, parabéns na Playball, é verdade, é Playball, burro pra caramba. Como é que ele é no Brasil, isso tá tudo em português, lá, não é burro pra c****, né, isso tá tudo... FIFUS, lá, CBSS, nossa, que golaço, quem que é esse monstro sagrado, velho? Parece o gol do Rafael Sobbs. É, igualzinho, porque ele domina e já chuta pro gol. Pô, que legal, golaço, ó, ele domina, já bate de três dedos. Golaço, pra mim é o gol mais bonito do ano, do nosso querido da Playball, que poderia patrocinar a gente aqui. Esse é o segundo, vamos lá. Deu tapa, veio, deu três, librou um, tocou, deu outro tapa, chutou. Que pariu, que golaço. Gol demais, né, eu acho que é fazendo isso aí, né, com os eucaliptos todos, né. Que gol bonito de canhota, porque ali você não pode meter a... Aí, ó, você vê que o gol, na hora que ele recebe a bola, ó, ele tem que bater seco na bola, entendeu? Ele não pode, ele não precisa fazer a curva, ele bate seco, tá vendo, ó? Que gol bonito, gol maravilhoso, diga-se de passagem. Com todos os outros gols lá no fundo, né, porque ele tinha vários gols pra ele fazer, né. Vem que ele tem 200 gols, ó, ele vai no gol certo, ó. Que golaço. O cara pega, máfia, azul, aí o número quatro vai, leva a bola. Ah, já entendi, ele tá levando o cachorro até a saída com a bola, né. Usando a bola pra que o cachorro pudesse brincar com ele. Foi inteligente, hein. O número quatro foi inteligente, brincando, levando numa boa. Aí, parabéns pra ele. Ah, olha o goleirão, vai se... Pô, o goleirão, além de ele machucar, né, ele se machuca na trave, ó. Ó, ele se machuca na trave. Pô, olha os caras olhando pra ele do time dele. Só uma vergonha tomar um gol desse, velho. Olha lá os caras, os caras, como é que a gente botou ele de goleiro, cara? Deve ser o dono do time, vamos lá. Vamos lá, agora o escanteio em todas as árvores, vamos ver, sabe que vai ser golinho? Que golaço. Golaço. Golaço, aço, 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 aço. Gol bonito, a família toda vibrando, a mamãe, o papai, a esposa. Ó. E ele faz um golaço, cara, olha que golaço. Vai do outro lado, um gol lindo, maravilhoso. Vamos pro próximo. Vixe, pênalti. Nossa, olha o lugar, cara, olha o barranco que é, velho. Ó, vamos lá. Não, tem o cara no poste também ali. Ah, vai pra p*** que pariu. Filha da p***. Cara, olha só o que esse cara fez, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá uma olhada o que ele fez, velho. Dá uma olhada, vamos ver os caras no fundo. Que p*** que pariu. Meu Deus, que pênalti. Esse é o Roger Flores do Sports TV, que fez isso pra derrubar o Passarela. Mas isso é o estilo Roger. Ó, vamos lá, a gente tá continuando, a gente vai ter um troféu. Aí a gente dá um troféu pro Raiz e a gente traz ele nos nomes da bola pro cara assistir. Pra gente escolher o melhor. Fique com a gente no Futebol Raiz. Fique com a gente no Futebol Raiz.